Pelo menos acertou no gol, né? Não foi no ângulo, mas pelo menos a bola bateu na rede. Gente, pra você conhecer a nova loja da Obra Max em Terascaba, vamos reforçar o endereço, viu? Fica na rua Irmã Felicíssima 201, no bairro Santa Rita, ali na Rodovia do Açúcar, facinho de você chegar. E lembrando que tem mais gol premiado a Obra Max na próxima sexta e sábado das 10 da manhã, às 4 da tarde, no estacionamento. Aproveite, tá? Boa noite pra vocês, gente. Até amanhã. Tchau.